Ah, tão gostoso! Ahm... Noodles? Hum, delicioso! Vladik, Vladik! Sim, mamã! Comendo noodles! Não, mamã! Dizendo mentiras! Não, mamã! Mostra suas mãos! Ops! Desculpa, Vlad, mas esses noodles são pra mim! E isto é para você! Bom apetite! Hum, delicioso! Ok! Ah! Ah! Eu vou fazer os meus próprios noodles! Cá está! Isto e agora! Yeah! Noodles! Vladik, Vlad! Sim, mamã! Comendo noodles! Não, mamã! Dizendo mentiras! Não, mamã! Mostra suas mãos! Ah! Parecem noodles de verdade! Pode fazer mais pra mim? Mamã, eu não tenho mais! Uh! Não se preocupe! Vamos à loja, vou! Dinheiro para mim! Brinquedos para ti! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olá! Tem massa? Acabo hoje! Esgotado! Pode perguntar ao Nick! Sim! Ah! Podemos usar plasticina? Dinheiro! Ok! Obrigada! Noodles rosa! Noodles verdes! Noodles laranja! Mamã, vamos fazer noodles arco-íris! Boa ideia! Uau! Arco-íris de noodles! Na, 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 na! Uau! Olha que cor bonita! Oh! Mamãe, mamãe! Sim, Nick! Comendo noodles! Não, Nick! Mentindo! Não, Nick! Mostra suas mãos! Ok! Não, Nick! Não te preocupes! Vamos fazer talk! Sim! Vamos! Hum! O que é? Ah! Hum! Uau! Uau! Um, dois, três Uau, são bolas de imã Uau, oi Nicky, legal, uau Nicky, vamos enganar a mamãe Sim Hum, um, um Ah não Um Hum Uau, não Ah não O que é isso? Mamãe, ajuda! Ah, ok! Vamos lá, vamos! O que é isso? Não! O que? Cadê o refri? Uh! Ai, meus meninos! O que é isso? Miki! Ei, o que aconteceu? Upsi! Au! Uhul! 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 Sim! Sim! Hã? Vlad, hora do almoço? Ok, mamãe! Bem, vamos lá, vamos! O jogo acabou? O que aconteceu? Estava jogando! O que aconteceu com o Mediótico? Desculpe, Vlad! Hum, mamãe! Olá! Oi! O que? O que aconteceu com o meu telefone? É uma piada? Ah, olá! Não! Meninos! Meus cookies estão prontos! Oi! É pra vocês, meus queridos! Obrigado! Não são biscoitos! Sim, são imãs! Ah, é uma piada! Ah, queridos! Vamos fazer um sorvete! Hum, sorvete! Ok! Gostoso! Ah, Vlad! É o meu sorvete! É meu! Não! Eu te dou o sorvete se você me ajudar! Sim! Não! Vamos lá! Bem feito! Uh! Terminei! Ok! Que tipo de sabor de sorvete você quer? Eu quero... chocolate! Ok! Ok! É pra você! Obrigado! Hum! Gostoso! Oh! Ei, Vlad! Onde você conseguiu esse sorvete? Lá! Gostoso! Ah! Ah! Gostoso! Ei! É o meu sorvete! Meu! Ai! Eu te dou o sorvete, mas você precisa me ajudar! Ok! Gatinho, 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 gatinho! Ok! Terminei! Uh! Me dá sorvete! É pra você! Uau! Obrigado! Legal! Oh! Oh! Novo sorvete! Sim! Ué! Ei! É o meu sorvete! Nick! Ei! Isso é o meu sorvete! Isso é o meu sorvete! Eu dou o sorvete se vocês lavarem o meu carro! Sim! Vamos! Vamos! Você está pronto? Mamãe, mamãe! A gente terminou! Ok! Uau! Pra você e pra você! Obrigado, mamãe! Uau! Uau! Uhum! 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 Melancia? C! C! Uhum! Legal! Ei! É só pra mim! Mamãe! Desculpe! Oh, não! Ahá! O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, não! Chris! Ei, Chris! Chris! Chris, me dê seu celular! Não, não! Oh, ideia! Oi, Rádio! Oi, Rádio! Oi, Rádio! Vamos brincar com o Chris? Fá bem, mamãe! Ok! Olá, olá! Oi, oi, oi! Não passem, por favor! Olá, Chris! O quê? Nick, me ajuda! Nick, me ajuda! Nick, me ajuda! Não! A porta está fechada! Encontrar... Brinquedos... Brilhantes! Vamos procurar os brinquedos! Vem! Nada! Vamos apagar a luz! Brinquedo! Encontrei um! Brinquedo! Tenho um aqui! Brinquedo! Encontrei mais dois brinquedos brilhantes! A sua, amor! A porta está aberta! Uou, uou! O que aconteceu, Nick? Ô, Nick, veja! Jogue e ganhe o jogo! Incrível! Êêê! Ganhamos! Uau! Encontre 15 carros! Vamos lá! Uau! Tá preso no slime! Oh, tem um carro! Uau! Encontrei todos! Eu também! Oh, um carro! Último carro! Conseguimos! Yeah! Uau! Encontre 3 brinquedos! Vamos encontrar os brinquedos! Achei! Achei! Achei o ovo Zuru! Achei o ovo Zuru! Achei! Achei! Meninos! Meninos! Querem brincar? Vlad? Nick? Não! Não queremos jogar! Tchau! 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 Obrigado.